E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui é o Hernandes e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como inserir foto ou imagem no seu trabalho escolar feito pelo celular e utilizando o Word. Mas antes disso, eu já vou pedir pra você estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like e comentando, até mesmo uma sugestão para um próximo vídeo, pois 97% das pessoas que assistem os meus vídeos são pessoas não inscritas, então eu conto com você pra me ajudar a se inscrever e deixar o seu like. Digamos galera que aqui nós temos o trabalho e precisamos adicionar uma foto aqui nesse trabalho. Aqui nós temos duas folhas, certo? Mas aqui nós vamos clicar na tela. Bom galera, agora digamos que aqui nós precisamos colocar uma foto aqui nessa tela, certo? E muitas pessoas tem dúvida, então eu já vou ensinar pra vocês. Nós vamos clicar aqui nessa seta à direita, vai abrir as opções, tem várias opções aqui, mas nós temos aqui página inicial. Vamos clicar aqui dentro desse mesmo espaço, nós temos inserir, desenhar, layout, revisão e exibir. Nós vamos clicar em inserir. Dentro de inserir, nós temos tabela, página em branco, imagem, formas, texto, mas nós vamos adicionar imagem. Aqui nós vamos em fotos, né? Que você já deve ter a foto já no seu celular. Tá? Então aqui nós vamos adicionar a foto que a gente deseja pra nosso trabalho. Eu vou escolher essa foto aqui, ó. Essa é uma capa de um outro vídeo que eu já tenho aí. Vamos clicar aqui em concluir. Quando a gente faz esse esquema de concluir, a imagem automaticamente vem aqui pra tela, certo? Porém ela vem grande. O que você pode fazer? Você vai clicando nos cantos e diminuindo ela. Certo? Ela vai diminuindo de acordo com o tamanho que você queira que ela fique, certo? Aí você pode clicar nela, segurar e puxar pra direção onde você quer. Vocês podem acompanhar aí, né? Você segura e aí leva pra onde você quer. Seja pro canto, pro outro canto, pra baixo, pro lado, certo? Aonde você quiser que a imagem fica, ela vai ficar. Então, galera, se você tem dúvida, deixe seu comentário. Se inscreva no canal pra me ajudar, beleza? E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo também, que eu estou recuperando o meu canal, pois eu fui hackeado. E eu conto com você pra recuperar. Perdi um canal de 10 mil inscritos, onde tinha bastante conteúdo. Então, dessa vez, eu quero que vocês me ajudem pra que eu venha conseguir os meus 10 mil inscritos novamente. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.